Estou aqui para apresentar a você uma nova obra que acabo de receber, o presente que recebi direto de Angola do meu irmão e amigo Batista, ele que é teólogo, ele que é cristão, ele que é uma pessoa que é interessada verdadeiramente pela palavra de Deus, acaba de lançar sua primeira obra, este livro aqui Namoro na perspectiva cristã, a importância de um bom início na vida a dois, Batista José como eu falei, de Angola, um jovem homem que é interessado com o Evangelho e acaba de escrever a sua primeira obra o seu primeiro livro, você aí que é pastor, muito bom esse livro para você estar abordando o tema na sua congregação, na sua igreja, você que está à frente de um departamento de jovem é muito interessante também esse livro para você falar do tema, falar do mesmo no convívio cristão e para você que pensa aí, porque já está casada há mais de 10, 15 anos e pensa que esse livro não se encaixa no seu dia a dia você está enganada, você pode ter filho ou um dia terá então é muito bom você se aprofundar nesse tema, apesar de você já ter sua experiência mas é muito bom você aprender mais então esse livro, ele é um livro do meu irmão e amigo, diretamente de Angola um homem que tem vida com Deus, um homem iluminado um homem que é direcionado por Deus